12 anos após a criação do projeto Pro Transporte, as obras do Anel Viário da Zona Norte de Natal seguem sem prazo para a conclusão. Em alguns pontos até existem operários trabalhando, em outros está tudo parado. A proposta do Anel Viário da Zona Norte foi elaborada inicialmente pela Prefeitura do Natal e hoje está orçada em cerca de 88 milhões de reais. Desde a concepção, a responsabilidade já foi repassada a diversos órgãos e desde o fim do ano passado foi entregue para o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER. A obra prevê a ligação do centro de Natal com a BR-101, próximo ao gancho de Gapó e está dividida em três eixos que atualmente se encontram em diferentes estágios de conclusão. No viaduto que está sendo construído na Redinha, por exemplo, as obras foram retomadas mas ainda causam dor de cabeça a quem passa pelo local, principalmente após a retirada de um semáforo que ajudava a controlar o fluxo de veículos. Além de ter essa poluição visual, tem a questão do contratempo do trânsito. Já houve batida ali, já houve muita coisa, um quer entrar na frente do outro e sempre acontece. Para a construção do viaduto da Redinha, várias desapropriações foram realizadas nas imediações. Saindo de lá, a obra segue até a Avenida Moema Tinoco, onde mais imóveis serão demolidos para o segmento do projeto, que também prevê melhorias nas avenidas Tocantinha e Rio Doce. Nestas duas últimas, porém, nada de operários trabalhando. Seguindo pelo trajeto do que deveria ser o anel viário da Zona Norte de Natal, chegamos até aqui, no encontro da Avenida Rio Doce com a Avenida das Fronteiras. Neste local, foi erguido um viaduto, inaugurado há pouco mais de seis anos. A única obra concluída até hoje. Um pouco mais adiante, chegamos à Avenida das Fronteiras, último trecho antes da chegada à BR-101. As obras até tiveram início, mas foram paralisadas e o que se vê é um cenário de completo abandono. Tamanha é a demora no andamento das obras, que nem mesmo a população acredita que o projeto será concluído. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Um dia sai. Deus é Deus.